Olha só o atendimento que foi dado a um cidadão agredido na rua Antônio Ramos Valença, no Jardim Planalto, Zona Norte da cidade. A informação que se tem é de que este indivíduo teria cometido algumas coisas erradas ali nas proximidades. E aí resolveram catar o cara e deram um piá-lo nele, mas deram uma surra considerável nele. Se é verdade que ele andava mexendo nas coisas dos outros lá, não sabe. Mas que bateram demais da conta, a isso bateram. Um homem que estaria fazendo furtos em residência foi agredido por populares no Jardim Planalto. Soldado Vitor, o que teria acontecido com esse rapaz ali? Então, chegando no local, aparentemente uma vítima de agressão, estava caído no mato e fizemos o resgate, colocamos na ambulância, fizemos os primeiros socorros. Ele estava bastante machucado, né Vitor? Bastante machucado, foi acionado o apoio médico, foi passado que estaria inconsciente no momento da chamada. O médico fez ali um medicamento e foi encaminhado para o hospital. Quais as lesões que ele tinha ali pelo corpo, Vitor? A vítima é bastante lesionada ali em parte de crânio, alguns hematomas, um edema ali na frontal de crânio, também um FCC ali no crânio. Os moradores chegaram a falar o que teria acontecido ali? Segundo informações ali, ele veio correndo da rua de cima, caiu no mato ali, onde ele ficou, e aí entraram em contato com o SEAT, mas não passaram nenhuma outra informação do que teria acontecido antes. Por conta das lesões dele ali, ele foi levado para onde? Foi encaminhado ao hospital universitário. A situação dele ali é bem complicada, né? É, situação considerada grave devido aos ferimentos na cabeça e também tem bastante trauma ali em contusão, em tórax. Então vai ter que ser feita ali uma avaliação, mas a princípio aí grave. E corre risco de vida? Tem bastante ferimentos na cabeça aí, podemos considerar que corre um risco, né? Mas aí somente no intrahospitalar, realmente vai poder avaliar melhor. Um homem que estava praticando furtos em residência no Jardim Planalto, chegou a invadir a casa da dona Cleonice. Esse rapaz vivia por aqui, pelo bairro? Vivia, ele cortava árvore por aqui. Ah, ele andava com uma bolsa e cortando árvore? Cortando árvore, isso. E o que aconteceu com ele aí hoje? Ó, a gente estava tudo dentro de casa almoçando e de repente abriu o meu portão, entrou correndo pra dentro e daí tinha um monte de menino atrás dele. Entraram no meu quintal, tiraram ele pra fora e depois eu não vi mais nada. Aí só vi ele caído ali, bem machucado. Pelo jeito bateram bastante, né? Pelo jeito sim, pelo jeito apanhou bastante. Mas o que esse rapaz andou fazendo aqui pelo bairro? Pelo que eu ouvi dizer, ele estava roubando aí pra baixo. Chegou a entrar em várias residências aqui. Isso, bem isso. Aí ficou lá no fundo, bateu na minha porta, pedia pra eu abrir a porta pra ele. Deu a minha filha trancada dentro de casa, sem poder sair. Aí os meninos entraram, pegaram ele e trouxeram ele pra fora. Aí eu não vi mais nada, porque fiquei até muito nervosa, tive que até tomar remédio, né, pra isso. Mas foi isso. E esse rapaz chegou a esfaquear um morador aqui, não foi? Foi o que eu ouvi dizer, eu não vi não, mas ele esfaqueou o menino, que ele entrou na casa do menino pra roubar. E o menino partiu pra cima dele e ele esfaqueou, que ele já estava com o facão, que ele é acostumado a cortar árvore, né? Ele corta as árvores. E foi isso. Como que funciona? Ele chega aqui no bairro, pede pra poder cortar a árvore, como que é? Bem isso. Ele chega, pede, a gente acha que ele vai fazer uma coisa bem bonita, e no fim, desce o facão nas árvores. Inclusive, a semana passada ele cortou as minhas árvores, mas tá do mesmo jeito que tava. Mas, dizem que ele faz isso, né, diz que ele vem, corta a sua árvore e depois fica manjando a sua casa pra entrar. Aqui em casa, graças a Deus, ele não entrou. Hoje ele entrou, porque os meninos estavam atrás dele, né? E o portão tava só encostado, ele abriu e entrou pra dentro. Assusta, né? Demais. Muito, nossa, meu netinho tá lá dentro, assustado, que não quer nem sair aqui fora. Ele tem três aninhos só e já sabe o que tá acontecendo, né? É muito chato isso, porque a gente nunca passou por isso, né? Mas, graças a Deus, o pessoal aí tá cuidando dele e ele vai ficar bem. Espero que não volte fazer de novo. Ele tava apavorando o bairro aqui, dando trabalho. Dizem que tava, dizem que tava. Essa minha rua aqui é muito tranquila, graças a Deus, mas aí pra baixo diz que ele tava apavorando. Pelo jeito ele tá ruim ali, porque tá doendo, hein? Pelo jeito tá, coitado. Ah, mas eu não cheguei perto pra ver. Mas eu acho que ele apanhou bastante. Será que aprende dessa vez? Sei não, hein? Tomara, né? Tchau, 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 tchau.